Ai, essa doeu muito! Mas o que foi que aconteceu? Aquele é o Katada Mantino do estilo Nico. Indestrutível. Todos os músculos se tensionam no exato momento do impacto. Neutralizando todo e qualquer tipo de ataque. Essa foi por pouco. Mas que porra que foi essa? Que porra foi que aconteceu aqui? Esse moleque... Ele não é pouca merda. Bakihama. Ele vai ser o seu oponente na luta de hoje. Entendi. Bakihama. Ele treinou desde cedo com treinadores de primeira, em locais organizados pela mãe dele. E lutou e garantiu diversas vitórias contra inimigos incríveis. De fato, ele é considerado campeão da arena subterrânea de artes marciais. Oh, ma! Quer dizer que ele só sabe lutar. Ele é parecido comigo, pelo menos nesse aspecto.